Eu quero mandar um beijo para a TV MCA. Eu quero mandar, eu quero deixar um recado para a Thaís e eu gosto muito do MCA. A TV MCA completa um ano no dia 10 de outubro, mas no dia 17 vai ter uma grande festa da campanha social da emissora com o tema Mais carinho e amor, eu me importo e você? Três entidades vão ser beneficiadas com a festa e outras promoções que a TV MCA vai realizar ao longo dos próximos meses. Esta semana nós já mostramos os trabalhos desenvolvidos pelo Lar Criança Feliz de Itajaí e pelo Abrigo Anildo de Souza de Navegantes. Agora você vai conhecer o dia a dia de crianças que vivem no Lar Bom Pastor em Camboriú. O Lar Maternal Bom Pastor funciona como um abrigo desde 2006, Mas a história do paizão desta criançada começou muito antes disso. A gente sempre acolhia as pessoas da rua e levava para dentro de casa. Hoje, depois que eu casei, também acolhemos crianças e levava para dentro de casa. E quando Camboriú virou comarca, estávamos fora da lei. Vemos que nos adequaram a lei, então queremos abrir um abrigo. Vamos abrir um abrigo e houve a confirmação da parte do Todo Poderoso, né? E hoje estamos aí, desde 2006, com o abrigo em Camboriú. Aqui, o Pastor Silas é o pai. Assim é como ele é chamado pelas 15 crianças que hoje fazem parte dessa grande família. Ele, sua esposa e os 18 funcionários da instituição são quem cuidam dos pequenos. Aqui dentro tem o reforço escolar, né? Porque tem as pessoas que vêm nos ajudar com o reforço escolar. Tem o reforço da psicopedagoga. Tem aulas de piano, né? E tem também as brincadeiras que você acabou de ver aí, como vem, às vezes, professor de futebol, vem a professora de ginástica. E eles têm suas atividades aqui dentro. A estrutura do lar foi toda pensada para que as crianças possam viver em harmonia com a natureza. O viveiro de pássaros e o campo de futebol fazem a alegria da criançada. Os bebês também têm área de lazer, berçário e fraudário. Além de quartos femininos e masculinos, bem preparados para receber até 27 crianças que necessitem de um lar provisório. A criança, ela chega aqui muito debilitada pelo conflito familiar que ela está sendo submetida, né? Então, assim, muitas vezes ela chega aqui com a infância ceifada. E a nossa principal missão aqui é recuperar essa infância da criança. A instituição é mantida por doações e repasses mensais da Prefeitura de Balneário Camboriú e Camboriú para pagar os funcionários. No momento, o maior problema enfrentado é com o veículo que faz o transporte das crianças. O carro já está em más condições e, por isso, a casa está arrecadando doações para ajudar na troca do veículo. Quem quiser ajudar pode ir até o lar maternal Bom Pastor para conhecer o trabalho que é desenvolvido. Um trabalho de dedicação e amor feito por quem realmente ama o próximo. Por quem é família provisória, mas faz papel de família de verdade. A gente aqui é como um pai, é um abrigo diferenciado. Eles chamam de pai a mim e chamam de mãe a minha esposa. Nós temos os 18 funcionários na casa, tem a equipe técnica na casa, mas sempre a gente se apega a um. Agora, eu digo para você uma coisa, se a lei permitisse e eu tivesse condições, eu adotaria todos. Porque em quatro anos aqui, passou 400 crianças. Eu teria capacidade de adotar os 400, mas a gente não tem condições e a lei também não permite. Mas eu sei que aqueles que foram ou voltaram para a sua casa ou foram adotados estão em boa situação. Que eu acho que eles têm uma coisa, tem uma coisa que você tem que pedir. Para um dia todas as coisas, a gente não tem que pedir. Você é um abrigo de ontem e eu tivesse condições, eu também tenho que pedir. Eu não tenho que pedir. Eu acho que eles têm que pedir. Que belo trabalho. O Lar Maternal Bom Pastor fica na rua Rio Paraíba, número 385, no bairro Rio Pequeno, em Camboriú. O telefone para contato é o 3365 0582. E o MCA Notícias de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e também pela sua audiência. A gente volta a se encontrar amanhã a partir do meio-dia. Uma boa tarde para você e até lá.